Olá, bem-vindos ao canal do Viciado em Lutas Analisar uma luta nacional De um evento nacional, graças a Deus Tava esperando muito por isso O canal que Possui essa luta é Território Tupiniquim Cara, é um canal quente O bagulho é bom Há poucos dias fiz evento de rapping Faz evento de MMA Faz evento de bots Essa terceira edição desse evento de bots E na época que Ele foi enviado Eu tava assistindo Eu acho que eu tava no trabalho Eu assisti algumas lutas E depois eu coloquei pra assistir mais tarde Eu vi o evento todo Quando foi lançado Aí eu vi luta por luta Território Tupiniquim, vale a pena você assistir Tudo que eles têm Bom pra caramba Essa é uma luta de 3 rounds Pela paleta de cores Veja o rapaz Aqui Branco com vermelho O outro é o preto com vermelho É Newton Uma diferença de altura Não necessariamente uma diferença de altura Vai indicar uma diferença de alcance Mas é perceptível Aqui que existe já uma diferença de alcance A gente não viu a extensão máxima do braço deles Mas na teoria O cotovelo tá na mesma altura E tem uma diferença de ombros Então existe uma diferença de alcance sim Você vê pela diferença Newton Pela diferença de altura Existem duas possibilidades Quando você tá falando de duas pessoas da mesma classe de peso Ou a gente tá falando de uma pessoa mais alta Enfrentando uma pessoa mais parruda Ou a gente tá falando de duas pessoas que tem um Um formato de corpo similar Seja alto, seja baixo Aqui a gente tá vendo que o O cara tem uma musculatura bem densa e tudo Então a gente espera que o cara lute teamfighter Não necessariamente Mas ainda mais a nível amador Nos níveis mais iniciais Da carreira de um lutador Ele é normalmente muito incentivado A você lutar na O seu estilo de luta ser muito baseado Na sua característica corporal Se você é uma pessoa alta Você vai ser incentivado a lutar no longo alcance Se você é uma pessoa curta Você vai ser incentivado a aprender a lutar na curta distância Não acredito que isso seja uma coisa boa Mas é assim que normalmente é É treinar nos lutadores A gente vai ver se é o caso ou não Eu vou preferir fazer uma luta analisando melhor Eu acho que nesse nível mais profissionais e tudo É muito interessante você analisar ambos Mas nesse caso eu vou focar em um lutador E eu vou fazer questão de analisar Newton Eu olhei por alto essa luta recentemente Eu achei que é mais interessante Mais proveitoso a luta A partir de uma perspectiva do lutador em questão Você vê que só pelo movimento de mão Lembra Eu não posso afirmar com toda certeza Seja providente de lá Mas lembra alguns estilos de lutadores mexicanos Que ele tem uma guarda Muito próxima do rosto Por parte da mão lá de trás E uma mão mais solta Que aí possa diferir Não necessariamente o movimento tradicional do jab Mas de um movimento mais baixo Até assimilar ao freaker Então você já vai ver que vai ter um estilo mais pujado Mais solto Mais relaxado por parte de Newton A forma como o oponente até se projetou um pouco para trás É que é indicativo que é muita defesa O cara está com uma postura bem firme Então já está indicando muita defesa E eu me arrisco a dizer E cara, vocês veem que nessa luta Esse jam Cara, o cara está malhado Então ele não está muito preocupado de levar o golpe no corpo Então ele está para absorver o golpe Eu acredito que ele vai lutar muito em cima do contra-golpe Não necessariamente nem no contra-golpe Naquele rigor que a gente tem de falar que é um golpe Logo em seguida do golpe adversário Talvez ele absorva e devolva Caraca Vê um combate interessante por parte de Newton A bom dianteiro no caso Ele está dando um jab E também está Deu a entender que são golpes cruzados A forma como o oponente está defendendo Pelo menos nessa parte aqui Eu não gostei Antes eu achei interessante que Ele deu um jab E a resposta dele foi fechar a guarda E tentar dar um cruzado Acho isso interessante Mas ele está mostrando muito da tendência Do que ele vai fazer Era mais fácil ele absorver Tentar responder com um golpe reto Sem arriscar muito E mais para frente Você mostrar seu indicativo Você está mostrando que Você recebe o golpe Você está esperando o golpe Você recebe o golpe Você tenta dar um contra-ataque Você tenta mudar de posição E nessa mudança de posição Você está indo para trás Então você está com muita liberdade Para o cara ficar na mesma distância Até avançar em você E não necessariamente Porque eu estou mudando de distância Quer dizer Isso seja bom O cara pode explorar mais Aí uma coisa que eu diria O Jean está mostrando muito mais isso Mas eu diria Daqui Ainda mais que Quando eu comecei a lutar BOTS Era muito mais orientado A curta distância Você Você tem que tomar cuidado Com a sua posição Se você quiser fazer uma troca De curta distância Ele está em uma posição materializada Que é muito bom Para o BOTS Ainda mais para o UltBOTS O BOTS longa distância Que você não expõe muito corpo Mas se você fica Sobretudo nessa posição Indo para a curta distância Você vai ser muito sujeito a derrubada Tem que tomar muito cuidado E Para você fazer um golpe Com a mão de trás Ainda mais se você vai Querer entrar em uma trocação Bem firme Não tem porque Você ficar nessa posição Porque você vai fazer o golpe Vim lá de trás Não necessariamente Isso vai ser favorável A sua troca de golpe Ele também está mostrando Uma Guarda muito baixa Para o oponente Está sempre tentando Desferir o golpe no rosto Eu diria que Uma boa noção do Jean É que Se você vai entrar Numa trocação E tu vai lutar Na curta distância Apesar do Jean Está sendo muito passeio Nessa questão De esperar E depois de golpear Em vez de Partir para frente Isso até o momento A gente tem poucos segundos De luta ainda Ele acerta Se você quer entrar Na curta distância É bom você Agachar um pouco Você ficar numa posição Mais baixa De equilíbrio Vai ficar mais baixo Tu vai ficar menos sujeito A desequilíbrio E você vai estar Mais firme Dependendo dessa posição Em relação ao rosto Do oponente Tu pode Vim com golpes Que vem de baixo Para cima Visando o russo Com muito Com um caminho maior Logo Uma chance De ter maior potência É bem interessante Mas é só A gente elogiar Que também É uma sacanagem A forma Com que Esse Jean Golpeou Eu vou voltar Aqui rapidinho Eu não vou Nem ter muita ênfase Mas tem que ter Um rigor Técnico Tipo Se você está Na curta distância Você pode fazer Golpes paralelos Ao chão Que seria O cruzado A gente pode vir Um golpe Visando no corpo Que são golpes Como hooks Mas ele vai entrar Numa posição Que ele está Diferendo de forma Muito Alguns golpes Parece overhand Overhand A gente está No limiar Do que a gente Considera bots O overhand De forma técnica É muito eficiente Em pouquíssimas situações São situações De contra-ataque E putz Grila O que ele fez Nos últimos golpes Os golpes Que derrubou Com a função Do desequilíbrio De Newton Não por muita competência Do soco Não dá pra considerar Muito bots Estava lá em cima E está descendo a mão É quase um Sei lá Um tapa Um arranhão Não sei O golpe Que ele fez O Newton Se equilibrar Foi limpo Mas Trocação Muito Se repete A mesma coisa Que foi o início Do combate Que o Jean Pode explorar O cara Se receber um golpe De avanço Que seja um jab Ele se projeta Um pouco pra trás Para o que o oponente O que o oponente O que o oponente visa fazer Ou pode golpear mesmo O Newton O Newton Respeitar Respeitar guarda alta Tu não está com guarda alta Tu não está com guarda alta Tu está se colocando muito em perigo Mas ele quando o oponente não encontra a distância Ele está se mostrando muito bom nessas trocas É trocas de mais de média distância do que o curta distância Não é nem a distância de um jab Contato de combate Que literalmente É a queima-roupa Nos momentos em que o oponente Não consegue ficar a queima-roupa O Newton está se mostrando muito bom E eu não acho que o oponente Está mostrando muita capacidade de resposta Para esses momentos Eu só estou achando que a guarda Está muito a distância Em questão dos pés Para o Newton E isso desfavorece um pouco o footwork Eu acho que no footwork Nesses momentos Ele poderia aproveitar muito Muito mais O combate Mas Não é um grande problema Ele tem que se preocupar Com a forma que ele caminha Você vê Agora não foi nem muito erro dele E ele tem uma caminhada boa Pro bota Só que ele tropeçou É tipo Se o oponente fosse extraordinário Muito perigoso Essa questão de piso Eu não considero Das melhores que existem Pro bota É interessante Que o Newton Está se sentindo bem confortável Quando o oponente Vai para as cordas Mas Tem que pressionar mais Quando o oponente Vai para as cordas Se ele está Com aquela tendência Que eu falei anteriormente Você tem que impedir Que ele tenha Essa possibilidade De ir para os lados Então Tu vai limitar Literalmente O cara Ser um saco de pancada Você não pode deixar O cara Tomar tanta distância Assim É interessante Aqui A forma que ele está Mostrando O punho na posição alta E tirou de vista Ele está criando Uma sensação de perigo Muito alta Para esse punho Você vê Pelo olhar do oponente É praticamente Uma finta Que ele está fazendo O oponente Está muito preocupado Com essa ameaça Sendo aberto a essa E eu diria Que talvez Ele vai fazer Uma pequena Avançada De tronco E vai vir Com um golpe Aqui Aí o oponente Não vai estar muito Atento A essa possibilidade É um ótimo acerto Que ele Ele faz Nessa Nessa forma De Enganar o oponente Eu diria Que no presamento Nem ter levantado A guarda Tão alto Assim Ele poderia ter Feito uma maior ameaça Fazer o cara Estar preso Responder E ter que dar Um pi Mas nada de errado É É interessante Aqui ver Isso É um ponto Que o Newton Pode explorar melhor Para punir o oponente O que se trata Quando ele fica aqui O oponente Abriu um pouco Ele viu A mão do Newton Visando a cabeça dele Ainda mais Estava numa postura Baixa Ele poderia fazer Um golpe bem Certeiro Muito certeiro Ele abriu a guarda E o golpe Veio lá de trás Se Eu não vou poder Eu vou Buscar E tentar Ver Se eu coloco Nos comentários Um texto Que eu vi Sobre Uma Forma alternativa De fazer Um uppercut Tanto Visando o rosto Como visando o corpo Que você Tem uma Mudança de Postura Do abdômen Com jogo de ombros Para você não precisar Fazer Com a mão lá de trás Para acertar o oponente O foi teleguiado Não necessariamente Se tratou De um movimento Teleguiado Mas deu o azar Do oponente E olhar E ver o que Estava acontecendo É uma pequena correção Que eu poderia sugerir Tu vê que É na pressão De um, dois Nos golpes Retos O Jean Tá se mostrando Muito Muito predominante Então Ele pode Proberar Principalmente Um jab Direto E quando O cara Tá perto As cordas Não tem nem Muito o que fazer Então ele vai Receber o golpe E receber o golpe Eu diria Que o Howdy É do Newton O Howdy Tá bem Do Newton Bem do Newton Questão De curta Distância Se O Jean Impusesse Porta Distância Mas Beneficiado Nessa forma De combate Tá se mostrando Tem maior sucesso Se ele Colocasse Pra Porta Distância Toda hora O Howdy Seria do Jean O Newton Tá fazendo Trabalho Uma distância Muito bom E o oponente Também Tá sendo Muito passivo Então Ele ganha Esse round Eu não gosto Dessa forma Com que os oponentes Seguram Seguram A pessoa Pra golpear Pra tentar Fazer um Mourmeto De empurrão Pernas Cruzaram Tu vê Eu vou até voltar Que isso é uma coisa Muito errada No body E tem muita forma De ultrapassear Mas fica muito Perceptível Não diria Que é o caso Que tu tenta Desequilibrar Pela perna Tu vê Que ele tá Tentando fazer De tudo Pra ir nessa direção E vendo Que ele tá Nessa posição E eu não diria Que ele fez Conscientemente Pra trapacear Mas No empurrão Ele tá se mostrando Muito bem sucedido Então Não é uma coisa Que tem que ficar Cautelosa Lutador de curta Distância Esse Jean Ele tá fazendo Isso de forma errada Mesmo pra um lutador De curta distância Mas lutador De curta distância Realmente Quer fazer de tudo Pra chegar Ele não vai ter Necessariamente A intenção De empurrar Mas Pode calhar De empurrar sim É uma coisa Que Se vier um cara Maldoso E tentar desequilibrar Você Como lutador Se é novo O oponente De um lutador Desse E possa Via Temar Hino Tem que se preocupar Com empurrão Tentativa De desequilibrio E eu Inicialmente Vi E eu vi Malícia Mas eu não sei Se teve Tem que tomar cuidado Com essas trocações E Perder o Opa Boa Se defendeu bem Nesse momento É bom Você Recuar Bastante E aí Vise até Se abaixar Tentar Sai de posição Pra não Deixar Se você Não tá Com esse Compatível E você Tá indo Pra trás Tenta 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 fazer Uma mudança De cenário Total Oponentes Precisam Muito Ganhar Espaço Dessa forma É uma Atenção Que tem Que se ter Aí tu Já vê Com elogio Por parte Do Jean E uma Crítica Quanto a Newton Agora Ele tá Tentando Jean Tá tentando Fazer Golpes Retos Tá tentando Medir Distância E ganhar Espaço Através Do Golpe Reto Aí já Poderia Eu não sei Se ele tem Essa malícia De estudar Reações Que o oponente Vai ter A partir Dessa Dinâmica Ele tava O Newton Tava numa Posição Muito Distante Ele Ele executou De forma Muito Muito Mas Esse golpe Fez um Arco Muito Desnecessário Tava numa Postura Tão Ruim Pra Tentar Responder Que Veio Lá De trás E Ficou Em Péssimo Estado De Equilíbrio Ele Tenta Daqui É Um Golpe Que Daqui A Pouco Ele Vai Tá Pra Cá Tipo Ele Não Prezava Ter Feito Toda Essa Série De Movimentos Ele Se É O Que A Torear Fazer Um Movimento De Quase 90 Graus Em Função Dos Pivôs Centro Pé Da Frente Aí No Caso Ele Faria Nessa Direção Ele Poderia Ter Uma Ótima Resposta Não Precisava Nem Precisava Desse Golpe Assim Que Deu Margem Pro Oponente Esse Movimento Pra Trás Se Ele Quisesse Poderia Até Ter Acompanhado E Fazer Feito De Golpe De Muito Menor Distância E A Forma Como Ele Golpe Muito Muito Pouco Benéfica É Bom Que Acertou Né Eu Diria Pro Newton Pra Ficar Com A Guarda Alta Esse Momento Que Jean Prende Folha Começa A Da Metralhadora De Soco Você Tem Que Ficar Com A Guarda Alta Eu Diria Que Nessa Troca Newton Se Mostrou Melhor Sucedido Mas Existe Muito Risco O Oponente Uma Pessoa Mais Propenso A Lidar Melhor Com Esse Tipo De Trocação E Se O Cara Tascando O Tempo Todo A Fazer Isso Então Ele Tascando Uma Hora Ele Vai Ser Cobrado Eu Acho Que Se Jean Tá Sujeito A Perder Eu Não Diria Necessariamente Agora Talvez No Próximo Round Você Não Precisa Se Expor Tanto Faz Trabalho Bem Paciente Tu Pode Ir Pra Trás Ele Ficou Bem Defensivo E Tudo Deixou O O Oponente Foi Muito Pra Dentro Não Tem Muito Quanto A Isso Tem Que Ter Cautelas Você Tem Que Ter Resposta Tem Que Prever Cenários E No Seu Treinamento Você Tem Que Encontrar Formas De Lidar Com Isso Existem Diversas Formas Depende De Que Você Foi Treinado Responder Na Esses Cenários Em Que Você Tem Que Ter Um Deja Vu Quando Você Tiver Enfrentando Tem Que Ter Cuidado Com Esse O 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 Minha Crítica Eu Não Gosto Tanto Que Eu Até Critiquei No Do Strute Beats Que Eu Fui Recentemente E Eu Vi Não Ser Muito Punido Nesse Evento Tem Muitos Lutadores Que Aproveita Que Pegou Uma Distância Mantenha O Braço Máximo Esticado E Está Presente Ferigolpes Ele Está Segurando Para Golpear Você Pode Fazer Tanta Coisa Melhor Que Isso Eu Considero Isso Uma Forma De Sujar A Luta Eu Acho Que Uma Não Empurra Não Segura Eu Acho Agora Fiquei Curioso De Quem Se Trata O Corne De Quem Mas É Corne Azul Ele É Totalmente Orientado A Fazer A Trabalho De Curta Distância Tu Viu O Cara Sugerindo Apercutes O Cara Está Declaradamente Nesse Momento Fazendo Pique a Pou Eu Acho Que A Gente Pode Treinar Nossos Lutadores Para Serem Mais Versáteis Mas Se O Newton Tivesse Visto Não Sei Necessariamente Se Ele Viu Ele Já Pode Viu Que Vai Vir Acontecer E Eu Diria Que Se O Oponente Está Fazendo Um Golpe De Baixo Para Cima Ainda Mais Que Ele Tem Uma Tendência A Agachar Se Projetar Para Atrás Depois Se Impulsionar Não Necessariamente Nessa Ordem Ele Pode Trabalhar Com Movimentação Lateral E Ainda Mais Que O Cara Tem Dendência De Ir Para Cá Ele Pode Fazer Um Movimento Antecipando Isso Ele Pode Até Ir Para Esquerda Mas Eu Sugeriria Muito Isso Porque Tem Risco De O Cara Se Mover Muito Mais Do Que Ele Espera Eu Poderia Sugerir Ele Ir Para Frente E Aproveitar A Média Uma Distância Média Que Ele Mostrou Mais Bem Sucedido Mas Isso Tem Que Ser Uma Coisa Que O Lutador Tem Confortável Está Confortável A Gente Não Pode Impor O Que A Gente Planeja Como Forma De Combater Se Não É Do Feiti Do Lutador E Outra Na Hora O Treina Treino Hora Da Luta A Gente Não Pode Isso É Uma Cris Que Eu Faço A Treinadores Sugestão Para Treinadores Que Eu Já Veio Muito Isso A Gente Não Pode Que A Pessoa Mude Toda Mente A Forma De Combate Ou Faça Uma Regressão A Uma Coisa Que Foi Treinada Antes Ou Tente Fazer Ali No Meio Do Nada Uma Coisa Não Planejada Porque Tu Tá Fazendo Uma Cobrança Inconcebível A Gente Tem Que Respeitar Como Treinador A Gente Tem Que Respeitar O Atleta A Gente Tem Que Ter Mais Respeito Pelo Atleta Do Que A Gente Diria Que É O Mais Correto Mais Importante É Muito O Centrismo Diria Que Isso Aconteceu Aí Essa Imposição Nem Nada Mas É Um Alerta Voltando Hum Cara É Porque O Que Acontece Isso Pode Ser Uma Tendência Do Sucesso Que Ele Tem Sentido Na Média Estança Ele Impor Essa Média Estança Na Força Cara É Preocupante Tem Muito Evento Que Se Você Fizesse Isso Nessa Vez Tu Já Teria Perdido Ponto Você Perder Ponto No Sistema Que Eu Sou Muito Crítico E Acho De Que É A Imposição Do 10 A 9 Que É Um Sistema Que Eu Sou Muito 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 Crítico Porque Eu Acho Que Se A Pessoa Leva Uma Bifa Não Tem Como Tu Dar 9 Para Ela Tem Que Ter Uma Pontuação A Rigor Do A Competência Da Tu Praticamente Perdeu Um Round Ganho Se Você Olhar Nessa Perspectiva Você Empata Um Round Ganho Melhor Corrigindo Que Eu Falei Vai Perder Ponto Seguido Tem Que Tomar Cuidado Tu Vê Que O 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 Para Muito A Curta Distância Newton Tem Que Encontrar Uma Forma De Combater Esse Avanço E Se Encontrar Melhor Na Curta Distância Eu Diria Que Eu Vou Até Voltar Aqui Ampos Estão Numa Posição Ortodossa Então Não Existe Eu Não Lembro Nem Qual Víde Eu Falei Sobre Sobre A Diferença De Angudos Do Surf Para O Tradicional A Base Destra Para Base Canhota Isso Podia Ser Investimento Que O Newton Poderia Ter Feito Mas É Uma Coisa Nada Intuitiva Para Quem Está Começando A Carreira Amadora Para Acabar Com O Jogo Do Jean Ou Ele Podia Tentar Encontrar Nesse Momento De Avanço Encontrar Uma Saída Indo Para Os Lados Aí A Gente Entra No Caso Estaria De Costas Estaria Muito Simila A Postura Que Eles Estão Numa Distância Entre Eles E Qual Pode Fazer Alguma Coisa Ele Resetaria O Jogo Em Bodiceia Eu Gostei Da Sugestão Da Equipe Porra Tem Muitos Erros Do Jean Eu Acho Que O Cara Não Tá Entrando Nesse Mérito Mas Não Vou Entrar Na Questão Mas A Melhor Resposta Ele Bodiceia Ele Mantém A Longa Distância É Uma Imposição De Jogo Que Ele Tem Que Ter Tem Que Tomar Cuidado Ele Tá Mostrando Muito Sucesso Nos Golpes Longos Ele É Muito Bom Nos Golpes Longos Newton Diria Que Ele Domina Quase Todo O Combate O Básico Do Bot Não Domina Muito O Combate Da Curta Distância Mas Isso Não É Nenhum Pecado Ele Domina Muito Sobretudo A Longa Distância Só Que Ele Tá Conseguindo Sentir Confortável Obviamente Não Tá Confortável Numa Pra Fazer Um Dois Um Jeb Direto Então Tá Fazendo Golpes Muito Delegados Ele Poderia Se Encontrar Mais Confortável Pra Executar Uns Golpes Com Melhor Eficiência Retos Do Que Um Golpe Lá De Trás E Tá Aberto Pro Cara Reagir Ainda Mais Tenha Ocorrido O Cara Vezes Ele Vai Responder Com Um Golfe Bem Estranho Pra Parar Ou Pra Tentar Responder Opa Desequilibrou É O Problema Do Bots Ainda Mais Na Esfera Amadora É Você Carregar Os Golpes É Como Empurrão Que Ele Fez Assim Bem De Ombro Tem Lugar Que Os Caras Podem Ser Muito Cricre Caraca Boa Maluco Eu Não Falo Que É Uma Coisa Que Vocês Como Espectadores Quem Luta E Participa Da Equipe De Lutador Sabe Que Não É Muito Assim Mas Se O Cara Não Tá Muito Tem Sem Responder Abre Contagem A Gente Não Sabe Se Ele Está Ameaçado A Integridade Física Está Ameaçada Ou Ele Não Encontrou O Timing Para Responder Cara As Trocas Quando O Newton Tá Numa Distância Confortável Ele Se Mostra No Combate De Curta Entre Aspas Muito Melhor Que O Jean Quando Vai Para Curta Queima Roupa O Newton Quando Vai Boticiando E Da Curta Transita Para Média Distância Entra Numa Assis Que Ele Pode Até Dar Um Jeb Direto Cruzado Que Ele Bem Desejado E Se Mostra Muito Sucedido Uma Coisa Que Eu Afirmei Que O Round Anterior Era Do Newton Eu Eu Diria Na 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 Minha Visão Que Esse Round Pela Questão Que Eu Vou Afirmar Se Torna Muito Mais Dubio E Fica Mais Aberto A Se Dito Que Foi Do Jean Mas Eu Vejo Como Newton Só Que Ele Recebeu Tanta Chamada Tanta Chamada Que Pode Dar Mais Atenção A Jean Do Que O O Próprio Newton Ele Tá Se Encontrando Melhor Nas Trocas Mas Tem Muita Troca Em Que O Jean Tá Puxando E Se Mostrando Mais Bem Sucedido Eu Ainda Acho Que A Luta Tá Sendo Em Função Das Ações Do Newton Mas O Tem Que Tomar Cuidado Com Essas Ações Do Jean É Mérito Do Oponente Dele O Jean Mas Ele Tem Que Tirar Esses Hábitos Que Tá Fazendo Ele Ser Chamada Atenção Aí Vezes Você Ser Chamado Atenção Três Vezes Você Já Pode Ser Já Pode Perder Ponto E Aqui Ele Foi Chamada Duas E Teve Situações Que Era Aberto Ser Chamado Mais Outra Vez É Muito Perigoso Tanto Que Eu Tava Fazendo Até Umas Reações Mais Exageradas Pelo Microfone É Realmente Uma Preocupação Eu Não Digo Que Era Uma Maldade Gera Alguma Trapaça Longe Disso É Mal Hábito É Uma Coisa Que Não Foi Dado Muita Atenção Na Luta Ainda Mais Que Não Deve Ter Esperado Mas Tem Que Tomar Cuidado E Lá Vamos Nós Eita Caraca Espantaram Os Viz Mané Quase Jogaram O Cara Fora Da Arena Eu Diria Que Esse Momento Que Vai Ter Um Confronto Choque Entre Eles Eu Acho Que Estou Entrando Muito Num Ángulo Que Está Indo Muito Para Esquerda Do Newton Direito Do Jean Estou Entrando Em Um Combate Que Os Alguns Ficam Muito Fechados Tendência De Alguém Segurar E Ficar Uma Troca De Golpe Só Por Esse Lado Ele Poderia Abrir Para Outro Lugar Mas Ele Tem Que Ele Focar Melhor Na Questão Do Ir Para Curta Distância Combater A Curta Distância E Golpes De Encontro Existe Golpes De Encontro Que Está Indo Muito Bem Mas Quando Ele Quer Fazer Uma Combinação Para Golpe De Encontro Ele Está Fazendo Muito Ele Guiado E Eu Diria Que A Base Dele Estão Aberta Está Complicando Ele Me Faz Sentir Que Ele Não É Necessariamente O Rio Nudo Do Botes Mesmo Lutador De Curta Distância E Sobretudo O De Longa Distância Ele Não Fica Com Uma Base Tão Aberta É Natural Uma Base Muito Curta É Muito Muito Ágil Aí Na Curta Distância O Lutador De Curta Tem Uma Tendência Ele Fica Mais Agachado Mais Abaixado Para Diminuir O Centro De Equilíbrio Impossibilitar Desequilíbrio Mas Ainda Assim Ele Tem Uma Base Que Não É Tão Aberta Lutador De Longa Sobretudo Me Faz Pensar Que Ele Seja O Hundo De Algum Esporte De Trocação Que Não Botes Mas Mas É Orientações Que Eu Tinha Falado Ele Tem Que Se Preocupar Com Curta A Transão Para Curta Saída Curta Distância E O Juap De Encontro Ele Também Tá Conseguindo Impor Muito O Jogo Dele Ele Não Sente Confortável No Jogo Do Oponente Mas Essa Última Parte Sentir Confortável No Jogo Do Oponente É Mero Do Oponente Cara Da Forma Com Que O Oponente Estão Combatendo Eu Acho Que Ganharia Por Decisão Mas Cara Ele Tá Absorvendo E Lidando Muito Mal Com Os Golpes Ele Tá Absorvendo Não Tá Devolvendo Tanto Dano No Caso Jean Eu Acho Que A Luta Interrompida Nessa Daí Tava Mostrando Muito Sucesso Nessa Estratégia Tanto Que As Trocações De Curta Não Tavam Mostrando Muito Bem Dos Últimos Minutos Do Round Anterior A Medida Que Ele Tinha Fôlego Ninguém Parava O Rapaz Nada Parava E Lá Vamos Nós Aí Tu Vê O Cara Já Não Consegue Manter Nem Tanto Rio Que É Bo Então Tu Já Vê Que O Cara Tá Meio Baleado Por Assim Dizer Qual Interessante Do Newton É A Gente Vê Vai Ser Aqueles Combate Curta Essa Distância Que Normalmente O Jean Sente Confortável A Gente Vai Ver Agora Da Verdade Eu Acho Que Tudo Dá Entender Que Newton Vai Ganhar O Combate Muito Estranho O Jean Pela Tendência Que Ele Mostrou Ele Dá Um Golpe Reto Em Direção O Corpo Agora O Newton Tá Sentindo Mais Tem Que Nesse Trocação O Jean Tava Bem Fechado E Tá Muito Aberto Caramba Death Frag Do Cacete Não Gosto Quando O Oponente Coloca Cabezoso No Sofá Coloca Colocar Numa Sacola Levar Pra Casa Muito Feio Putz Grila Maluco Que Firmeza No Golpe Cara Eu Diria Que Não É Nem Necessariamente O Direto Pode Ser Direto Com Cruzada Mas Tem Que Contrar Uma Lineariedade Na Hora De Soltar O Golpe O Golpe Tá Muito Demorado Pra Opa Gostei Gostei Se ele Se ele Estivesse Um Pouco Mais Perto Poderia Ter Merado Mais No Corpo Cara A luta I Acabar Nessa Hum Não Gosto Dessas Tendências De Deixar O Cara Numa Distância E Bater Sou Muito Crítico É Tá Sendo O Cara É Que Ele Conseguiu Segurar Na Corda Depois Se Se Chamar De novo Mas Cara Já Não Estava Respondendo Pode Ter Sido Uma Sessão Que O Arbitro Ficou Injuriado E Tudo Mas O Cara Já Não Estava Respondendo Mais É O Cara Já Não Está Respondendo Fica Preocupado Ter Que Interromper Aí Tu Vê Um Cara Fazendo Fazendo Força Para Ficar No 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 Corner É Meio Complicado Mas Ainda Assim Compreensivo Eu Diria Nem Que O Cara Está Com Cabeça Injuriada Nem Nada Mas O Cara Não Tem Mais Folha Já Não Consegue Mais Acompanha A Luta O Higiene Precisa Minha Crítica E Minha Suggestão Ele Precisa Aprender A Lutar A Longa Distância Precisa Precisa De Verdade Esse Combate 2021 Ou 2022 Eu Não Lembro Já Pode Ter Já Pode Ter Feito Uma Mudança Tal De Carreira Pode Ter Parado Pode Pode Ter Feito Qual Que Coisa Me Faz Crir Talvez Não Tenha Mudado Mas Tem Que Investir Na Longa Se Ele Quer Lutar Na Curta Ele Tem Que Impor Mais A Porta Ele Mostrou Muito Bom Ele Tem Que Aprender A Se Impor Melhor Na Média Coisa Que Deixou O O O O O Se Fazer É Da Absorvendo Depois Contra Golpe Ano Tu Não Precisa Esse round Cara Seria Aberto A Se Esse 29 28 Seria Muito Aberto Ao Segundo Round Se Do Jan Pelas Questões De Terrupções Isso Dá Uma Prejudicada Na Imagem Do Newton Por Tantas Paradas E O Cara Se Impor Melhor Do Que Ele Fez No Primeiro Round Realmente Existia Margem Pro Jan Receber Na Pontuação Segundo Round Meio Que Ou Seja Contrário Eu Daria 30 27 Se Não Fosse Interrompido Mas Nada Contra Ter 29 28 Mega Compreensivo E Se fosse Árbitro Daí Eu Teria Dado Segundo Round Por Eu Teria Punido Os Amplos Imposições De Jogos Que De Forma Meio Viciosa No Segundo Round E Eu Teria Feito Desconto No Segundo Round Se Eu Fosse O Juiz Eu Faria Desconto Mas É Por Detalhe Anunça Parabéns Parabéns Acabou Se gostaram do vídeo Se inscrevam No meu canal Para acompanhar o trabalho Deem like O que vocês acharem Que vocês criticarem Forem contra Concordarem Quiserem pontuar Usa os comentários Fiquem Totalmente A vontade Não Deixem De Escrever Nessa Mega Suggestão Que eu faço Que é o Território Tupiniquim Procurem Esses Combates Que teve Deem like Dá uma Dá uma Moral É muito 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 Bom Incentiva Cara Incentive O O Trabalho Nacional A gente Não Incentiva O Trabalho Nacional A gente Não Valoriza Os Lutadores Os Caras Vão Ter Que Para Fora Porque Putz Segredo Não Dá Para Viver Direito No Brasil